Hoje meus dias Criação de tristeza e solidão Trago em minha alma uma profunda conformação Renunciei meu grande amor um dia Nos braços dela em que tão triste eu dizia Beijando os lábios do meu amor Compreme-se Não chores por favor Porque preciso partir Este foi o meu último beijo Satisfi do meu desejo O pior foi te perder Resignemos oh querida Não lamentemos a vida Nosso destino é sofrer Beijando o batom que tocava seus lábios Sufoco serenamente a dor Com gente que dilacera minha alma Com os olhos chorosos e o coração em pedaços Ainda encontro forças para suportar esta sublime renúncia A renúncia é tão triste Nada mais posso fazer Nosso amor já não existe Desde que um dia morrer O anel que tu deixastes Em cima da penteadeira Vai lembrar o nosso adeus A vida inteira Este foi o meu último beijo Satisfi do meu desejo O pior foi te perder Resignemos oh querida Não lamentemos a vida Nosso destino é sofrer